Olá, meu nome é Thiago, eu sou graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e especialista em ADE às Novas Tecnologias. Hoje eu vou falar com você sobre startups. Mas você sabe o que é startups? Startups significa começar algo. Podemos considerar como uma instituição focada em criar um novo produto. Atualmente no mercado, temos alguns nomes já conhecidos como Nubank, 99 aplicativos de transportes, Quinto Andar e iFood. Você quer saber como criar sua startup e desenvolver negócios inovadores? Então se liga nessas oito dicas. Dica número 1. Autoconhecimento. É muito importante conhecer suas habilidades e competências para se autodesenvolver em seu ecossistema de negócio. Dica número 2. Modelo de negócio e pesquisa de mercado. É necessário, antes de tudo, escolher um ramo. Pense sobre o seu modelo de negócio. São eles B2B, compra e venda de produtos e serviços entre empresas. B2C, transações comerciais realizadas entre a empresa e o consumidor final. C2C, comércio entre consumidores finais. E O2O, procura de clientes do mundo online para direcioná-los ao mundo offline. Escolha a técnica e tecnologia que deseja empregar. Aplicações web, por exemplo. Qual linguagem vou utilizar? Java, C Sharp, PHP ou Python. Terá uma versão mobile? Pense na infraestrutura e na aplicação. Seus dados devem ser bem armazenados. Pesquise em fontes como Cora, InfoMoney e Administradores.com e faça uma pesquisa de mercado. Se questione, quais são os problemas atuais? Minha solução é eficaz e inovadora? Quais serão os clientes e fornecedores? Meu modelo de negócio já existe em outro país? Obtendo essas respostas, tudo fica mais claro para direcionar o olhar a algo novo. Dica número 3. Criação de um time. Todo negócio tem metas e objetivos, certo? Então sua equipe deve estar alinhada a isso. O engajamento dos colaboradores é essencial para o negócio deslanchar. Então conheça as habilidades de cada um e crie um time inovador. Dica número 4. Metodologia ágil. Para validar e aperfeiçoar os processos de desenvolvimento do produto, utilize de metodologias ágeis, como o Scrum e o Kanban. E aplique ferramentas como o Trello, para gerenciamento de projetos baseados na web. Dica número 5. Aplique sua ideia. Faça um protótipo com o auxílio de ferramentas e estruture seu negócio. Saber avaliar as ideias geradas e validar os requisitos mensurados é fundamental para o crescimento de uma startup. Procure por ferramentas de prototipação e valide com potenciais clientes e parceiros. Realizando testes de usabilidade e obtendo sempre metas e definição de entregas. Dica número 6. Produto mínimo viável. O MVP é a versão mais simples do seu negócio, com o mínimo de esforço e o menor tempo de desenvolvimento. Comece do simples e clie layouts intuitivos, sem muitas ações e textos, com uma boa usabilidade, e assim as pessoas se interessarão em conhecer e investir no seu negócio. Dica número 7. Desenvolva um pitch, que é a apresentação do negócio com o objetivo de prosperar clientes, investidores e sócio. Siga essas dicas para desenvolvê-lo. Apresente seu negócio. Defina o tamanho de mercado. Demonstre como ele foi construído. Diga por que ele é inovador. Defina o público-alvo. Trace planos para o futuro. E pense, como ganhará dinheiro. Dica número 8. E por fim, porém, uma das dicas mais importantes. A divulgação. Hoje em dia, devemos utilizar as redes sociais ao nosso favor. E ela pode ser uma grande aliada para a divulgação do seu negócio. Relembrando, tenha autoconhecimento, crie um modelo de negócio, desenvolva um time alinhado aos seus objetivos, utilize de metodologias ágeis, aplique sua ideia, comece com um produto mínimo viável, desenvolva um pitch e divulgue. Use as informações apresentadas e desenvolva o seu negócio. Crie sua startup e conquiste o seu mercado. Seja um empreendedor e um excelente profissional. Lembre-se, não existe fórmula mágica. Como dizia Steve Jobs, muitas vezes as pessoas não sabem o que querem, até você mostrá-las. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.